Cera Serra, né? Aqui é bom porque a gente não precisa pegar a estrada. Ele fala, vamos pra praia? Vamos! Vamos pra Arena Mundo Rico, se crede? Vamos! Vamos, tá tudo aqui, ó. Ô, maravilha! Esse ano o tema é circo. E o bicho vai pegar, viu? O que vai ter de atrações, né? O que vai ter de atração lá na arena não é brincadeira, não. E você, inclusive, vai poder participar. E agora eu quero falar com a nossa embaixadora, nossa Thaís Travensole, que inclusive está morando na embaixada, né? Lá da RIC, em Matinhos. E todo dia ela traz informações pra gente. E hoje vai acabar esse mistério, né? Vai acabar esse mistério, porque a Thaís vai ter que contar hoje pra gente tudo o que vai ter na Arena Mundo Rico. Na Arena Mundo Rico, é rico de atração, mas é a Arena Mundo Rico que se crede. Thaís Travensole, tô olhando o termômetro, 27 graus no litoral. E temperatura aí na areia, como é que tá? Mas olha, o pessoal já tá se apresentando aí. Isso aí deve tá um show só, né, Thaís Travensole? Vem comigo! Vamos lá, Jasson, tá calor demais, Jasson. Por isso que eu não tenho que, não tem como tirar o chapéu aqui que vocês me deram de presente, não tem condições, porque tá muito quente. Deixa eu perguntar pro nosso diretor aqui, se a gente já tá com a reportagem pronta, porque hoje pela manhã nós produzimos uma reportagem mostrando tudo o que você vai encontrar aqui na Arena Mundo Rico que se crede. Como você disse, o tema é circo. Roda! Respeitável público, o espetáculo vai começar. O colorido já tomou conta das areias de Caiobá. Essa é a Arena Mundo Rico que se crede. 3 mil metros quadrados numa estrutura completa para o verão, inspirada na magia do circo. A gente tá vindo hoje pela primeira vez, tá bem bacana, né? Com as crianças vai ser legal. Muito lindo, muito mesmo. Bem gostoso. Tá lindo isso aqui, tá muito bom. Hoje o tempo aqui tá uma delícia. E a gente tá de costas aqui, mas a gente sempre tá dando uma olhada aí. O pessoal aproveita bastante, bastante coisa pra fazer na praia, né? A vista é a vista é a melhor possível. Diversão de frente para o mar. O palco já está pronto para shows de artistas locais, apresentação de stand-up comedy e aulas de dança. A mega estrutura também tem espaço para esportes e adrenalina. Uma das principais novidades é essa. Um trapézio instalado na Arena Mundo Rico que se crede. O público pode assistir a apresentações de profissionais e ainda ter aulas todos os dias. E aí, tem coragem? Aí, já acho que eu não sei se eu tenho tanta coragem pra isso tudo. Sou meia, acho que eu não tenho coragem não. Mas tem cinto de segurança? É, já dá uma melhoradinha, né? E professor ensinando? Acho que dá pra encarar. Eles têm uma teoria no chão primeiro, depois que eles sobem a escada. Tem toda uma teoria, uma didática antes, pra eles saberem o movimento que eles vão proceder lá em cima do trapézio. Lembrando que é todo segurança, tem um cinto de segurança, né? A partir da escada você já tem um cinto de segurança. Lá em cima tem um outro instrutor te esperando na plataforma pra fazer essa descida. A partir de sete metros, você faz alguns movimentos. Lembrando que é um trapézio voador, exatamente igual de circo. Porém, é uma atividade física pra quem quiser vir e desfrutar desse lindo lugar aqui. E nessa linda arena do mundo rico. Da arquibancada, o público ainda vai ver Globo da Morte, Artir Circenses e mais, muito mais. É pra todas as idades, de terça a domingo, a partir das nove horas da manhã. É isso, então daqui a pouquinho tem a inauguração da Arena Mundo Rico e Cicrede, a partir de duas horas da tarde. Tem som aqui ligado já pra gente entrar no clima. Tem essa sombra, graças a Deus, tem essa sombra aqui, colorida, já no clima de circo. O trapézio tá ali, hoje à tarde tem a apresentação já dos profissionais e as aulas também vão começar daqui a pouquinho. Então, se você tá no litoral, almoça bem, vem bem forte pra cá, porque tem muita coisa pra você curtir por aqui. Tem cama elástica, tem as arenas aqui, a parte de esporte, daqui a pouco serão liberadas também. Tem arquibancada, se você quiser ficar só na boa, sentado, olhando o nosso palco. E daqui a pouco também os professores de dança já estão chegando por aqui. Duas horas, começa a melhor programação do litoral do Paraná, Jásson. Maravilha, tem atividades esportivas também. E o bacana, né, Thaís, eu tava observando aqui, que inclusive ali na arena o pessoal pode garantir também o seu guarda-sol pra se proteger ali na imediação ali da arena, do sol forte, calor, 32 graus na areia. Agora é a sensação térmica, informação que eu tenho aqui de calor, né? Sensação térmica de 32 graus ali na areia em Matinhos. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com a Thaís Travessoli pra saber como é que foi aí a inauguração, já a estreia e as atividades na arena Mundo Rico e Cicred. Agora chega mais. Obrigado, Thaís. Chega mais, vem cá. Eu quero falar agora com o Tiago Silva.